Oi, oi, gente! Emilia aqui, com um sorriso no roxo, porque eu tô cheia de novidade, novidade muito boa pra vocês. Pelo meio, a enfiada de bola, olha o Botafogo chegando, cruzamento, Maurício! Olha que a bola do sacanil! A festa do Botafogo! O Botafogo, né, comprou 50% dos direitos de Patrick de Paula, né, por R$33.400.000,00 e pode comprar até o ano que vem mais 20% por R$19.500.000,00. Então, assim, a negociação pode chegar na faixa de R$52.000.000,00, por aí. O Botafogo caminhou o contrato pra Marçal, né, lateral esquerdo. Atualmente ele joga lá na Inglaterra, mas é a partir do mês de julho, né, que ele viria. O contrato ainda não foi assinado, mas tá faltando pouquinha coisa pra que ele jogue no Botafogo a partir da segunda temporada do Breve Leirão. Amanhã é dia de clássico vovô, né, Botafogo e Fluminense se encontram às 8 horas da noite pra Sembis do Carioca. O Botafogo, que que era uma novidade, né, o Felipe Sampaio, que já tá autorizado pra jogar e tem 90% de chance de entrar como titular. Então é isso, gente, videozinho curtinho aqui, só pra não deixar vocês sem vídeos. Curte, comenta, compartilha e, né, se inscreve e ativa o sininho do canal. E pra você que quer comprar a camisa do Botafogo, mas não sabe onde achar, agora já sabe. Vai na Centauro, coloca Botafogo, escolha a camisa, o tamanho e no final você coloca como cupom de desconto FDMC10. E garante seus 10% de desconto nessa compra. Beijão, gente, até a próxima!